Boletim TV Universo Olá para você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. Por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, realizaram a Operação Usuário Fake. O objetivo da ação era cumprir um mandado de prisão preventiva e oito de busca e apreensão contra uma organização criminosa responsável pela prática dos crimes de extorsão, delitos contra a honra, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Os mandados expedidos pela Primeira Vara, especializados à comarca da capital, foram cumpridos em endereços ligados a seis denunciados. E um relatório inédito realizado pelo Instituto de Segurança Pública com base em dados disponibilizados pelas secretarias de Estado da Polícia Militar e da Polícia Civil, constatou que em 2019, mais de oito mil armas foram tiradas das mãos dos criminosos no Rio de Janeiro. No acúmulo da década, 82.969 armas foram apreendidas, o que significa aproximadamente uma arma a cada hora. O Instituto estima que, ao todo, as organizações criminosas tenham tido prejuízo de aproximadamente 23 milhões de reais. O relatório aponta ainda que a criminalidade tem optado pelo uso de pistolas e fuzis, o que representa a maior quantidade de disparos realizados. E do total das armas apreendidas no ano passado, 8.423 armas, 3.784 delas eram pistolas, ou seja, 44,9% e 550 eram fuzis, 6,5% do total. O maior número desse tipo de armamento desde 2007, o que indica um aumento do poder de letalidade dos bandidos. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode também acessar o nosso canal no YouTube pelo TV Universo 32. Até! Legenda Adriana Zanotto